Então vamos lá, esse estudo de casos é um processo de otimização energética, otimização e racionalização energética numa forjaria. Em primeiro lugar, eu quero, um dos meus objetivos é diferenciar otimização de racionalização. Eu vou trabalhar bastante esse conceito. E segundo, falar um pouco de trocadores de calor, porque esse é um exemplo que envolve trocadores de calor, com o mínimo de engenharia, com o mínimo de modelagem físico-matemática. E terceiro, também mostrar um pouquinho como é que as coisas são na prática, como eu disse, profissional da engenharia, contando simplesmente o contexto do projeto, o que a diretoria pensava, as condições que a gente teve para realizar esse pequeno trabalho inicial, que é esse caso aqui. Bom, a forjaria de Tyssen Krupp, ela fabrica autopeças. Então eu tenho certeza que 99% de vocês andam em carros que têm peças forjadas ou fabricadas nessa forjaria. Então, por exemplo, muito comando de válvula, que é o caso que eu vou mostrar para vocês, girabrequim, etc. E não sei se vocês estão familiarizados, como é que é o processo de forjamento. O processo de forjamento é o seguinte, aquece o metal, uma peça metálica, essa peça fica maleável, parece um chiclete assim, aí você vem, então você dá uma conformada quente no material, dá uma forma para ele, e aí depois termina a usinagem. Então pensa bem, eu tenho que aquecer uma peça, depois eu tenho que atuar mecanicamente nessa peça, depois essa peça vai esfriar, porque obviamente eu não vou, a temperatura de trabalho dela não é aquela, aqueles 600 graus, 700 graus. Então pensa bem, eu vou gastar energia para aquecer essa peça, então eu pego a energia, boto dentro dessa peça, a temperatura aumenta, calor sensível. Depois essa peça vai esfriar, e aí vem novas peças, e eu vou gastar de novo energia? Ou seja, o ideal seria o quê? Que eu der essa energia para a peça, ela sobe a temperatura, eu conformo, e aí a energia que está naquela peça, que já foi conformada, eu transfiro para as novas peças que estão entrando no processo. Seria o racional, não é? Não é nem o otimizado, seria o racional, já estou começando a fazer um pouco a diferenciação. Pois não é assim que funciona. Então, em campo limpo, é assim, você dá energia para as peças, a temperatura da peça sobe, depois você deixa ela resfriar no ambiente, e gasta energia para aquecer as peças novas. Por exemplo, um dos processos que a gente viu lá, antes de eu entrar aqui nas transparências, por isso que eu estou louco, é o processo de fabricação de girebrequim de... era um caminhão. Então, era assim, era um negócio dantesco que eu vou explicar para vocês. Mas imagina assim, um tarugo de aço, mais ou menos dessa altura, um metro e meio, mais ou menos, com, sei lá, 30 centímetros de diâmetro. Esse tarugo, ele está num forno, no caso, era um forno a gás, aí vem, para aquecer, ele fica rubro. Aí vem uma empilhadeira, pega esse tarugo, põe na prensa a martelo. Então, você imagina... Ah, e aí, o que que acontecia? Forjava, fazia o girebrequim. Mas, então, tirava o girebrequim da prensa, já forjado, aí aquela empilhadeira punha, pendurava ela numa espécie, era um negócio maluco, uma espécie teleférico, teleférico mesmo, ou seja, era um teleférico que ficava passeando com o girebrequim pela fábrica. Então, ele ficava fazendo um zigue-zague assim, para ir esfriando devagar. Agora, você pensa assim, mas, do ponto de vista da energia, é um absurdo. Porque, de um lado, está entrando o tarugo novo, lá, que está indo para o forno, e você está gastando. No caso, era gás para aquecer. Depois, toda aquela energia que estava contida nessa massa, estava usando para aquecer o ar. E esse ar aquecia e ia embora. Resultado, por que que a gente foi chamado lá? Porque é o seguinte, essa metalúrgica gastava mais energia que toda a cidade de Campo Limpo junto. Tinha uma subestação só para essa fábrica. E aí, obviamente, a energia começou a custar mais caro, custar mais caro, e eles começaram a acender. Aí, nos chamaram, porque parece uma ideia óbvia. Poxa, mas, eu gasto energia para aquecer, depois eu jogo essa energia fora, então, como recuperar essa energia que está sendo usada para aquecer o ar, para, pré, pelo menos, aquecer as peças que estão entrando. Então, nós fomos chamados lá nessa usina para fazer uma espécie de pré-estudo. pré-estudo, para ver o quanto poderia ser economizado, o quanto, dizer, se vale a pena ou não, o quanto gasta para fazer isso, o quanto é possível economizar, de que forma é possível economizar, etc. Então, nós decidimos, vamos pegar um caso, um dos processos, fazer um estudo em cima desse processo, porque aí é um negócio mais simples. Então, era isso. Elegemos o processo de fabricação de câmes. Era o câme do Escort. Lembra do Escort? Da Ford, né? Era o câme do Escort. E era assim. Como é que funciona? Vou explicar o processo agora para vocês. Então, você tinha uma espécie de mesa alimentadora aqui que alimentava essas barras de aço, que eram barras assim de, sei lá, como daqui ali na parede, depois eu tenho os dados de, sei lá, a cinco centímetros de diâmetro. Parecia um lápis gigante assim. E era, parecia um lápis, era uma mesa alimentadora com essas barras todas enfileiradinhas. Aí, a máquina pegava e puxava individualmente cada barra para o forno de indução. Então, ela gasta o quê? Potência elétrica. Correto? E é aqui que eu falo que estava ligado na CPFL direto. Por isso que a gente tinha facilidade em pegar os dados. Então, ela aquece até uma temperatura alta, que aí é a metalurgia que vai determinar, 600 graus, 700 graus, e entra na forja. A forja é uma máquina que fazia duas coisas. Primeiro, ela cortava bolachinhas, ela tinha uma faca que cortava uma rodela daquela barra. depois ela ia na forma de bolacha lá, de estrelinha e ursinha. Ela batia, dava a forma do câmbio, o câmbio tem uma forma ovalada. Então, sobrava o que a gente chamava de peça e rebarba. A rebarba depois era descartada como sucata e tal. Mas ambas têm energia térmica. Correto? E a ideia foi o quê? Foi pegar e usar essa energia térmica das peças e rebarbas já trabalhadas para pré-aquecer a peça que está entrando. De tal maneira que eu conseguisse economizar a potência elétrica. Essa é a ideia geral. Parece bastante razoável. Porém, o diabo mora nos detalhes. Primeiro, nas condições que eu falei para vocês, com pouquíssimos ou quase nenhum dado, como explicar para os caras? O sujeito ali é o diretor da fábrica. É um sujeito que vocês um dia vão estar nessa posição, né? Então, vocês vão ser, vão ter que ser extremamente pragmados. Primeira pergunta que o cara fala, mas tá bom, qual é a redução? Eu consigo reduzir 1% daquela potência elétrica ou 50% da potência elétrica? Porque se for só 1%, talvez não valha a pena o custo dos equipamentos que eu vou ter que comprar e operacionalizar para fazer aquela energia voltar. Porque aquela ali é uma seta, aquela é só uma ideia, mas aquilo vão ser equipamentos. agora, se for 50%, pode compensar bastante. E aí, realmente, a segunda pergunta que ele faz é como é que eu vou implementar? O que eu preciso comprar? Trocador de calor? Esteira? O que eu preciso comprar? E ainda tem um problema adicional que não está aqui nas transformações, mas eles eram uma fábrica antiga, então tinha problema de espaço, na verdade. Então, não adianta também eu bolar um equipamento que ocupasse um espaço que não tinha disponível lá. Bom, então, a gente precisava dar uma resposta para esse sujeito aí nessas condições de poucos dados, de também pouco trabalho, porque a gente não estava sendo remunerado para fazer esse estudo. Bom, vamos em frente, vamos ver como é que a gente trabalhou isso daí. Em primeiro lugar, alguns dados. Então, a gente foi lá no processo, medimos algumas coisas para poder fazer um equacionamento por menor que fosse. Na verdade, abrindo um outro parênteses, o que eu vou falar, o que eu vou usar em termos de conceitos e de física e tal, não vai além do cursinho. Então, é bastante interessante nesse sentido como motivação, porque toda a complicação ou toda a complexidade fica na ideia e não nas equações, na parte física. Mas, então, vamos lá. A gente mediu, bom, temperatura de entrada do aço. Ah, sei lá, naquele dia lá estava 25, estava 30, claro, isso aí vai variar dependendo do dia. Então, a gente resolveu pegar, vamos pegar um dia quente e na fábrica era bastante quente e vamos pegar o pior caso, que seria quando a barra entra em uma temperatura, sei lá, 30 graus. Os 600 graus que está aqui, na verdade, é um dado do processo, então, esse é bastante seguro. Esse aqui o pessoal da metalurgia nos forneceu, 600 graus. Outra hipótese, ah, bom, algumas coisas que a gente fez, a densidade do aço, o CP do aço, as dimensões da barra, tá? Então, não sei se vocês estão vendo aqui, ela tinha 50 milímetros de diâmetro, 10 metros de comprimento, aí o tempo de processamento de uma barra era de 5 minutos, tá? Então, dividindo essa massa de aço por 5 minutos, me dá um fluxo massico, como se fosse um fluxo mesmo, de 0,511 quilogramas por segundo. Cada segundo ela processava meio quilo de aço, daria assim, mais ou menos. e a potência elétrica necessária para aquecer meio quilo de aço por segundo de 30 para 600 graus é 143.6 quilowatts. 150 quilowatts. Aí eu me afasto da lousa e pergunto para vocês, porque eu quero que vocês olhem para mim. 150 quilowatts é muito ou pouco? Não, 150 quilowatts joules por segundo. Quilojoules por segundo. É muito ou pouco? Eu estou provocando vocês, porque é o seguinte, vocês têm que pensar, peraí, mas muito ou pouco em relação a alguma coisa, tá? Porque 150 quilowatts são 150 quilowatts. Então, vamos falar assim, em termos de chuveiros, 150 quilowatts é muito ou pouco, é muito, é uma potência muito maior que a potência de um chuveiro elétrico. Aí você tem que pensar, mas peraí, quanto é que tem uma potência de chuveiro elétrico? Quanto é que é a potência de um chuveiro elétrico? Como? Cinco, oito, os da pensão que eu morava tinham meio quilowatts, né? A gente tinha que tomar, o português obrigava a gente a tomar banho rápido. Mas então, são pelo menos dez vezes, ou vinte vezes a potência de um chuveiro, mais ou menos, ordens de grandeza, né? E um carro? Em relação à potência de um carro? Não, ao contrário, né? É 0,745 quilowatts por cavalo. Então, dar uns 150 quilowatts vai dar quase 200 cavalos. Assim, um chute bem chutado mesmo. Ou seja, 200 cavalos é um carro grande. Diria assim, é um caminhão pequeno ou um carro grande. Uma SUV 4x4, alguma coisa assim. Bom, fecha parênteses, são os dados, voltando, são os dados do problema que a gente teve ali condição. Repara que tem muita coisa super chutada. Mas, de novo, a ideia é fazer um pré-cálculo, fazer um pré-estudo. E aí, uma hipótese importante que é o seguinte, entre o forno de indução e a foja, o aço ficava exposto, a gente via, significa que ele estava perdendo calor, porém, a própria máquina, quando ela vai e foja, toda aquela energia mecânica, ela vira calor na peça. Então, a gente resolveu desprezar um pelo outro, porque uma é a energia que está sendo perdida e outra é a energia que está sendo ganha. A gente resolveu desprezão pelo outro. Então, esses eram os nossos dados. Está ok? Levantados assim, a gente levantou, devou, sei lá, meia hora para levantar esses dados ali e era o que a gente tinha. Bom, e aí vem uma fase importante, que é o seguinte, tá, é aquela história de quais equipamentos eu vou usar para resolver esse problema. mesmo. Então, a gente começa com o que se chama de configuração prospectiva, ou seja, a configuração é uma forma de fazer, no caso aí, trocadores em série, trocadores de calor em série, e prospectiva, por quê? Porque eu vou prospectar, eu vou estudar aquela configuração, vou brincar com os parâmetros e ver qual seria o ótimo daquela configuração. porém, se fosse outra configuração, haveria outro ótimo, e esse outro ótimo pode ser melhor do que o primeiro ótimo. Então, a gente começa com uma configuração prospectiva, eu vou fazer essa configuração prospectiva em sala, e vou deixar de exercício para vocês a outra, ou uma outra configuração prospectiva. De novo, abrindo um parênteses, por razões pedagógicas, eu não passo lista de exercícios, mas eu passo muitas sugestões de estudo, que são, na minha opinião, a melhor maneira de vocês trabalharem da maneira como se faz na prática. Na prática, vocês não encontram assim, um problema formulado, seja um processo de forjamento, de câmes e não sei o que, pá, pá, pá. Na verdade, muitas vezes, o próprio levantamento dos dados é muito mais complicado e a formulação do problema, quer dizer, transformar o problema em fórmulas, às vezes, essa fase é 99% da solução do problema. Então, eu não gosto de passar nada enunciado, bonitinho, mastigado para vocês. Inclusive, eu não sei se esse ano eu vou cometer a ousadia, mas às vezes eu passo o projeto final para vocês com um dado errado, de propósito. Não me olha assim, não me olha assim, é pedagógico. Por quê? Porque na prática é assim que acontece e eu aviso, o pessoal tem um dado errado e eu só vou dar o dado certo quando vocês descobrirem onde é que está o erro. uma vez eu fiz assim, eu passei um, era um tubo que o diâmetro externo era menor do que o diâmetro interno. Se você pusesse assim nas fórmulas ia, beleza, ia te dar um número lá no fim e tal, mas tinha que se tocar que estava errado. Então, voltando, essa é a configuração prospectiva, deixa eu explicar a configuração prospectiva. É o seguinte, pegando aqui das peças e rebabas, a gente ia usar um recuperador de calor para as peças e outro recuperador de calor para as rebarbas. Por quê? Porque as peças tinham que ter uma velocidade de resfriamento bastante controlada para que algumas transformações metalúrgicas ocorressem da forma como elas deveriam ocorrer. Então, a gente conseguiria isso separando os dois. E a rebarba, não, a rebarba você pode resfriar de qualquer jeito, porque depois é vendido por peso e não pela qualidade metalúrgica do material. Então, dois recuperadores de calor, eu ia usar um fluxo de ar aqui, esse ar ia passar no recuperador 1 que entra em contato com as rebarbas. Portanto, o ar mais frio, o fluido mais frio entra em contato com a fonte quente, o maior delta T, a maior taxa de transferência de calor, portanto, o maior choque térmico nas rebarbas, correto? Aí, esse ar já vai pré-aquecido para o recuperador 2 e aí sim ele troca calor com as peças. E aí, a troca é mais suave, mais branda. Tá ok? E aí, esse ar aquecido ia para um pré-aquecedor que pré-aquecia as barras de metal para uma temperatura intermediária e aí o fono de indução, digamos que seja 400 graus. O fono de indução só gastava energia para aquecer de 400 a 600. E então, como eu disse, eu precisava fazer um certo estudo. Então, eu vou usar um fluxo de ar, mas quanto? 1 quilo por segundo? 0,1 quilo por segundo? 0,01 quilo por segundo? Qual é a velocidade do ar que eu vou colocar o fluxo de ar? Por quê? Porque se eu coloco, sei lá, um rio Amazonas para esfriar as peças e as rebarbas, o ΔT desse rio Amazonas é zero. Ele entra a 30 graus, sai a 30 graus, por exemplo, que é a minha hipótese ali. A capacidade térmica do rio Amazonas é infinita. E aí, se ele entra a 30, sai a 30, quando ele for trocar calor lá com as barras, a barra entra a 30, o rio Amazonas entra a 30, todo mundo sai a 30. Entendem? Por outro lado, se eu usar um fluxo, ou seja, quanto maior a capacidade térmica, menor o ΔT. Menor o ΔT, pior lá na saída. Eu tenho que, esse parâmetro aqui, essa variável, fluxo de ar, é uma variável solta. Na verdade, é bom que ela esteja solta, por quê? Porque eu tenho liberdade. É um grau de liberdade. Isso vai ficar bem claro aí durante o curso. Mas então, para a gente, para o começo de conversa, vamos arbitrar uma vazão. Arbitrar significa, eu vou escolher e vou ver no que dá. Então, eu escolhi 0 ou 1 kg por segundo. Depois, nas planilhas, vai ficar bem claro. Bom, temperatura de entrada, 30 graus, e o CP do ar, 1. Ok? Então, vamos lá. Uma outra hipótese, eu não sei se vocês estão chegando aqui, eu dei um clique aqui, que apareceu um negocinho embaixo dos trocadores de calor, ali está escrito o seguinte, A tendendo a infinito. Então, o que eu quero dizer? Falar, olha, é um pré-estudo. Então, eu vou estudar os casos extremos, o melhor e o pior. Então, o melhor que pode acontecer é eu ter área infinita de troca de calor. Por quê? Porque é o máximo que eu consigo ter de recuperação para essa configuração prospectiva. Independente se esse sistema depois não cabe na fábrica, porque é só um limite superior para a economia que eu vou poder propiciar com essa configuração prospectiva. Então, as áreas tendem a infinito, o que, de quebra, facilita absurdamente o equacionamento. Se as áreas fossem finitas, aí a gente ia ter que usar as equações que o Cristiano ensinou para vocês nas duas últimas aulas. Como as áreas são infinitas, vocês vão ver, eu vou fazer um raciocínio bem Mário Américo, não precisa mais do que os conceitos que a gente aprendeu no cursinho. Q igual a MCP delta T. Só é a única equação que a gente vai usar. Ok? Então, as áreas tendem a infinita. Bom, agora vamos entrar propriamente no problema. Ah, e só faltou um dado que eu esqueci de dar. Em termos de fluxo máximo, do que entrava, 15% era rebaba, 80% era peça, tá? Do fluxo máximo. Isso é um dado do processo lá, para aquela peça que era fabricada. Agora vamos quebrar os ovos para fazer omelete, né? Ou vamos enfrentar o touro na forma de bife. Primeiro, trocador de calor. Eu vou fazer esse raciocínio bem detalhado para o primeiro, tá? para o primeiro. Aí depois os outros eu posso ser um pouco mais rápido. Então vamos lá. O ar está entrando a 30 no primeiro trocador de calor, que é o trocador com as rebarbas. O ar entra a 30 e as rebarbas entram a 600. Tá ok? Fazendo aqueles cálculos, eu tenho a vazão máscara de ar vezes o CP do ar, isso aqui é capacidade térmica, eu tenho 0.1 quilowatts por kelvin. Tá? E a capacidade térmica do fluxo de aço, considerando que era 15% do fluxo da entrada, 0.038 quilowatts por kelvin. Ou seja, para cada quilowatts que vai do mais quente para o mais frio, eu abaixo um certo delta T no fluxo de ar e um certo delta T no fluxo de aço. Vamos nos afastar da lousa. Vamos assim, aqui está o aço e lá na outra parede está o ar. Aí eu removo uma certa quantidade de energia do aço. Tá? E pego essa quantidade de energia e levo lá para o ar. Tá? Levo lá para o ar e entrego para o ar e esse processo continua. Só que ninguém está mudando de fase, ninguém está passando de líquido para gás ou de... Então, quando eu entrego uma certa quantidade de energia no caso para o fluxo de ar, ele muda de temperatura, correto? A questão, o que eu pergunto para vocês é o seguinte, para essa mesma quantidade de energia que eu entrego para o ar, o delta T do ar é maior, menor ou igual ao delta T do aço que foi gerado quando eu removi aquele pacote de energia. Maior, menor ou igual? A capacidade térmica do ar é maior, esse número aqui, 01, é maior que 0,038. Vamos pensar de novo no Rio Amazonas. Vamos supor que fosse o Rio Amazonas que estivesse passando aqui, ou seja, o CP é 4,19, o CP da água, mas o M é infinito. Então, a capacidade térmica aqui é infinita. Então, a capacidade térmica infinita do Rio Amazonas significa o seguinte, eu removo uma quantidade finita de energia do Rio Amazonas, o delta T dele é quanto? Zero. Correto? Então, significa o seguinte, quanto maior a capacidade, para uma quantidade que é finita, quanto maior a capacidade térmica, menor o delta T. Como a capacidade térmica do fluxo de ar é maior que a capacidade térmica do fluxo de aço, o delta T do aço é maior do que o delta T do ar. Ou seja, o aço perde temperatura mais rapidamente do que o ar ganha temperatura. Isso é o, isso que eu queria que, isso só depende daquela relaçãozinha que eu coloquei na lousa, de capacidades térmicas. Inclusive, se a capacidade térmica do ar, quer dizer, se fosse o Rio Amazonas fosse infinita, o delta T era zero, isso seria uma linha horizontal e o aço perderia calor, perderia temperatura. Mas as áreas são infinitas, ou a área desse trocador é infinita. Então, qual é o limite de delta T para o aço? Ou seja, o aço entra a 600 e o ar entra a 30. Você concorda comigo que ninguém, nenhum lugar desse trocador de calor pode ter temperaturas acima de 600 ou abaixo de 30. Porque o calor sempre vai do mais quente para o mais frio, naturalmente. Então, o que acontece? Como a área é infinita, o 600 vem, bate no 30. Então, a temperatura de saída do aço, eu já sei qual é, é 30 graus. Correto? Então, eu sabendo a temperatura de saída do aço, 600 para 30, tem o fluxo de aço, eu calculo o quê? Que dá aqui, 21,7 kW. Conhecendo 21,7 kW, eu ponho 21,7 kW, tenho o MCP do ar, conheço a temperatura de entrada do ar, calculo a temperatura de saída do ar, que é o 246,6 graus Celsius. correto? Eu estou, de propósito, não fazendo os cálculos, porque eu quero que vocês façam esses mesmos cálculos, daqui a pouco a gente vai fazer no Excel, mas eu quero que a gente faça esses mesmos cálculos, perdão, eu quero que vocês façam esses mesmos cálculos para aquela outra configuração prospectiva que eu passei para vocês. Então, de propósito, eu estou escondendo um pouquinho os cálculos. Entenderam? O raciocínio, quer dizer, por que que o o modus operandi é simples, um dos dois, já que a área é infinita, um dos dois vai bater na temperatura ou de saída de entrada, aquele que tiver o menor MCP. Entenderam isso? Então, a mecânica é, eu conhecendo a temperatura de saída, eu calculo o quê? Eu conhecendo o quê? Eu calculo a temperatura de saída do outro. Fizemos isso para o recuperador 1. Vamos para o recuperador 2. aí eu vou um pouquinho mais rápido no recuperador 2. Aí lembra, o fluxo de ar é o mesmo, é o 0,1 quilos por segundo vezes 1 quilojoule por quilograma Kelvin, dá uma capacidade térmica de 0,1 quilowatts por Kelvin. E o fluxo de aço agora é 85% do fluxo total. Então, o MCP é 0,217 quilowatts por Kelvin. Portanto, agora inverteu. A capacidade térmica do fluxo de aço é maior que a capacidade térmica do fluxo de ar. Portanto, lá no trocador é o contrário que acontece. Ou seja, as peças estão entrando a 600, o ar está entrando a 246,6 que é a temperatura de saída do recuperador 1. Só que a capacidade térmica do ar é menor. Portanto, o ΔT do ar é maior do que o ΔT do aço. Portanto, é o ar que vai, sobe e bate em 600, já que a área é infinita. Correto? Entenderam o raciocínio? É igualzinho do slide passado. Bom, conhecendo a temperatura de entrada do ar e a temperatura de saída do ar, que é igual a MCP ΔT, calcula o que? 35,3 kW. Conhecendo o que? Que é igual a MCP ΔT, calcula a temperatura de saída do aço, 437,1 graus Celsius. Correto? Fizemos o recuperador 1, recuperador 2. Vamos para o pré-aquecedor. No pré-aquecedor, agora é o contrário, o ar é que é o fluido quente e o aço é que é o fluido frio. O aço está entrando a 30 graus, 0.256 kW por Kelvin, capacidade térmica. O ar, repara, o ar não tem como entrar mais do que 600 graus, você concorda comigo? Porque 600 graus é a maior temperatura do processo todo. Então, parece até que um dos objetivos a gente alcançou. O ar está entrando a 600, 0.1 kW por Kelvin, portanto, a capacidade térmica do ar é menor que a do aço, a área infinita por hipótese, então, o ar entra a 600, a capacidade térmica é menor, então, o ΔT do ar é maior, o que o ar abaixa de temperatura, já que ele está cedendo calor agora, é menor daquilo que o aço ganha de temperatura, porque o MCP do aço é maior. então, o ar entra a 600, termina a 30 e o aço, a mecânica é a mesma, conhece a entrada, conhece a saída, que é igual a MCP ΔT, calcula o que? 57 kW. conhecendo o que? Eu tenho a temperatura de entrada, calculo a temperatura de saída, 252, está ok? Então, é isso, vamos sumarizar os resultados, vamos ver os resultados no processo como um todo. Então, vamos olhar a temperatura do ar, o ar entrou a 30, no primeiro saiu a 246,6, no segundo chegou a 600, beleza, porque 600 é a maior temperatura que eu tenho no processo mesmo. E aí, tudo bem, ele passou no pré-aquecedor, saiu a 30. Então, o ar, parece que está ótimo esse problema, não parece? Porque o ar entra a 30 e sai a 30 e chegou em 600 no meio do processo. Bom, o aço, olha o aço lá em cima, ele entra a 30, sai 252,6 no pré-aquecedor, aí entra no fone de indução e sai a 600. Isso corresponde a uma potência que está calculada na transparência passada, porém, olha as peças e rebarbas. As rebarbas estão a 30 graus, mas as peças estão a 437,1 graus. Então, eu ainda tenho energia térmica nas peças, correto? porque o ideal não é, o ideal tudo bem, eu não consigo fazer o ar ficar mais quente do que 600 graus, mas as peças que estão ali nos carrinhos, para eu estar ótimo, para eu ser ótimo, eu tinha que estar 30, 30 graus. Então, a questão é, como fazer o ar sair a 30 lá em cima e as peças também a 30 lá embaixo nos carrinhos? o que eu posso fazer para melhorar? Onde é que eu não estou conseguindo recuperar energia? Oi? É, na verdade, é o seguinte, o problema está quando eu arbitrei esses 0,1 quilos por segundo, porque é o seguinte, eu vou voltar no recuperador 1, repara, aqui a capacidade térmica do ar é maior, mas se eu tivesse contrário, se eu diminuir, se eu diminuir a vazão de ar de tal maneira que eu, se eu mexer na vazão de ar, essa curva de baixo aqui vai subir ou descer, correto? tá? Agora, o que que é melhor? Eu estou pondo como questão mesmo, o que que é melhor? Aumentar ou diminuir a vazão de ar? Se eu diminuir muito a vazão de ar, o que acontece? Pode acontecer, pode inverter, quer dizer, o ar é que vai nos 600 e os 600 vem aqui numa temperatura intermediária. O ideal, na verdade, lembra dos dois carrinhos, né? os dois carrinhos. Tudo bem, as rebabas estão sendo deixadas a 30 graus, tá? Então, beleza, todo o calor que estava armazenado nas rebabas, eu recuperei, passei para o fluxo de ar, correto, tá? Porém, vou na transparência seguinte, as peças não, né? As peças, está vendo? As peças estão saindo da 437.1. E o problema está que o seguinte, se eu ajustar a vazão, voltar uma transparência, se eu ajustar a vazão, voltar, se eu ajustar a vazão para o recuperador 1, deixar a vazão ideal para o recuperador 1, ela não vai ser ideal para o recuperador 2. Por quê? Porque eles estão em série. E é por isso que eu dei essa outra configuração prospectiva com dois em paralela, com dois fluxos separados, tá? Moral da história, olha que interessante, porque lembra, tem lá o diretor querendo respostas rápidas. Só nessa configuração super chutada mesmo, a gente já conseguiu alguns números interessantes. Olha, eu consigo, na verdade, aqui, esse 88.9 kW é o que eu preciso no forno de indução. Agora, que a peça está entrando de 252, contra 143 kW, ou seja, uma redução de 38%. Quando eu obtenho, eu digo assim, eu obtenho 38% de economia, que é bastante, é bastante, às vezes a gente trabalha muito para conseguir 2%, 3%, esse 38% é a redução do consumo. Eu estou consumindo, eu estava consumindo perto de 150 kW, passei a consumir perto de 90 kW, só que o que eu pago da energia elétrica não é só o consumo. Eu vou falar um negócio agora, a gente paga o consumo e a demanda. Quando eu falo assim, todo mundo sabe o que é consumo, porque consumo é o que a gente consome na nossa casa, no relógio de força da nossa casa, que são os kW hora, é o volume de energia que você consumiu. e demanda, o que é demanda? Demanda, que entra na fórmula do cálculo da tarifa, é a maior dos 5 números. Primeiro, a demanda aferida no relógio. Demanda é potência. Segundo, demanda contratada. Terceiro, demanda de pico por mais de 5 minutos e etc, etc. Bom, então o que é demanda no final das contas? Quando você vai montar um processo, uma fábrica, com uma grande loja, você vai na fornecedora de energia e fala assim, eu vou consumir um megawatt de energia. Quer dizer, eu tenho expectativa de consumir um megawatt, isso é a soma das potências, dos equipamentos que tem lá dentro. Então, o fornecedor de energia é obrigado a colocar cabos, transformadores e tal, para que você, quando quiser consumir um megawatt, tenha um megawatt na porta da sua fábrica, mesmo que você não consuma nada, porque isso obrigou o cara a pôr aquela energia para você na porta. É mais ou menos assim, é que nem você contratar um pipoqueiro e falar, eu vou consumir 10 saquinhos de pipoca por dia. Então, todo dia o cara vai na porta da sua casa com 10 saquinhos de pipoca. Agora, se você quiser consumir os 10 saquinhos, você consome, se você não quiser, você não consome. só que o pipoqueiro teve que ir lá na sua casa e levar os 10 saquinhos, você entende? Então, é justo que ele seja remunerado pelo fato de estarem disponíveis aqueles 10 saquinhos de pipoca, mesmo que você não tenha consumido. Então, na portaria da Anel, você paga, se você consumir 8 saquinhos de pipoca, você consome 8 saquinhos de pipoca, você paga por 8 saquinhos de pipoca, mais uma certa taxa pelo fato de estarem disponíveis 10 para você. Então, isso que é demanda. Essa é a história da demanda. E, uma coisa é fazer reduzir o consumo. Então, quando a gente consome 90 kW, a gente é reduzindo o consumo. Porém, eu não gasto mais 150 kW, eu não gasto mais 10 saquinhos de pipoca. Falar o pipoqueiro, agora eu só estou consumindo 8 saquinhos de pipoca. Então, a minha demanda contratada vai ser um pouco mais baixa. Entende? Então, resumindo, para terminar esse parênteses, otimizar, do ponto de vista energético, seria promover alterações no sistema de tal maneira que eu reduza o consumo de energia. Racionalizar energeticamente significa promover alterações de tal maneira que eu possa tirar vantagens dos meus contratos de fornecimento de energia elétrica. Seja, por exemplo, como eu falei, pela redução da demanda contratada, seja, por exemplo, um dos casos que eu vou mostrar é tirar vantagem de um contrato com diferenciação oro-sazonal, ou seja, se eu conseguir deslocar o horário em que eu consumo energia para períodos em que a energia pode ser mais barata, fora dos horários de ponta, então eu tenho, que é um dos casos que eu vou mostrar para vocês. Entenderam? Eu vou voltar a esse assunto, diferença entre otimizar e racionalizar, tá? Ou seja, racionalizar não é necessariamente diminuir o consumo, mas é, por exemplo, diminuir o custo. Bom, em frente. Agora estamos falando ainda de otimização. Eu mostrei para vocês, voltando uma transparência, que aquele fluxo de 0,1 kg por segundo, ele não é necessariamente ideal. então, fazendo um negócio especulativo aqui, opa, perdão, deixa eu colocar na transparência certa, fazendo um negócio especulativo, um gráfico assim, na abscissa eu tenho os parâmetros da minha configuração, os graus de liberdade da minha configuração, que no caso é a vazão de ar, tá? E na ordenada, por exemplo, a potência necessária no forno de indução. Então eu posso fazer uma simulação, variando a quantidade de ar que eu injeto nessa configuração prospectiva, eu posso ter diferentes potências necessárias. E eu não necessariamente estava no ótimo. Então eu preciso fazer esse estudo aqui, descobrir qual é o ótimo dessa configuração prospectiva. Eu quero que vocês façam um gráfico exatamente igual para outra configuração prospectiva que eu passei para vocês. Vamos agora passar ao Excel e fazer a programação numérica de todas essas fórmulas e construir o gráfico de otimização. Em primeiro lugar, eu quero explicar a estrutura da planilha. Eu sempre divido a planilha em duas regiões e separo aqui por uma coluna que eu pinto de amarelo. À esquerda, então, desta coluna D, eu vou colocar os dados do problema e à direita o formulário, as fórmulas da análise térmica que fizemos. Então, aqui, com relação aos dados, a temperatura de entrada do aço, eu coloquei 600 graus e repare que eu já renomeei a célula para facilitar a referência. Também gosto de colocar a unidade. Então, temperatura de entrada do aço, 600 graus Celsius, a vazão máxima total de aço, 0,511 quilos por segundo, o CP do aço, 0,5 quilojáus por quilograma Kelvin, temperatura de entrada 30 graus Celsius, vazão máxima de A01, que é justamente o parâmetro que nós vamos variar, o CP do A1 e o 30 graus da temperatura ambiente. O formulário, em primeiro lugar, nós vamos fazer a análise do recuperador 1, depois o recuperador 2 e do pré-aquecedor. Nessa primeira coluna, eu vou colocar a vazão de ar, mR em quilos por segundo e vamos começar, por exemplo, com a vazão baixa, 0,001 quilos por segundo. Aqui, o cálculo da capacidade térmica do ar, mR vezes CpA, a vazão máxima de aço correspondente aqui, então, as rebarbas, que é 15% da vazão total, por isso que está aqui na fórmula 0,15 vezes mR. A capacidade térmica do aço, então, G4 vezes Cp do aço, G4 contém a vazão máxima do aço correspondente às rebarbas, e o cálculo do calor trocado tem que ser feito em função do fluido que tem a menor capacidade térmica. Para explicar melhor, eu vou puxar aqui o gráfico do slide que acabamos de ver, contendo o diagrama de temperaturas, por caso que analisamos. Então, nesse caso, a capacidade térmica do aço era menor do que a capacidade térmica do ar. Portanto, o aço diminui de temperatura mais rapidamente do que o ar aumenta de temperatura, porque a capacidade térmica do ar é maior que a capacidade térmica do aço. Nesse caso, então, a temperatura de saída do aço é igual à temperatura de entrada do ar. se fosse ao contrário, ou seja, se a capacidade térmica do aço fosse maior que a capacidade térmica do ar, seria o contrário, ou seja, a temperatura de saída do ar é que seria igual a 600 graus e a temperatura de saída do aço seria alguma coisa acima aqui de 30 graus. Então, na fórmula, vamos ver como é que ficou. Em primeiro lugar, eu testo CH4 menor que F4, ou seja, se a capacidade térmica M aço CP aço que está na célula H4 for menor que a capacidade térmica do ar que está na célula F4, então, eu faço esse cálculo aqui, ou seja, G4 CP aço é a vazão de aço vezes o CP do aço vezes a temperatura de entrada T e aço que é os 600 graus menos o que seria a temperatura de saída do aço que nesse caso a gente sabe que é igual a temperatura de entrada do ar por isso que está aqui na fórmula TEA caso contrário ou seja, se a capacidade térmica do ar for menor que a capacidade térmica do aço então eu faço essa outra fórmula aqui E4 CP aço ou seja, a vazão máscara de ar vezes a temperatura de saída do ar que a gente sabe que nesse caso vai ser igual a temperatura de entrada do aço menos a temperatura de entrada do ar TEA então o resultado está aqui e só para testar eu poderia pôr um valor numérico para a vazão de aço ou de ar de tal maneira que se invertesse ou seja, se eu colocar aqui por exemplo 2 kg por segundo reparem que a temperatura de saída do ar agora não é mais 600 graus e a temperatura de saída do aço é que é igual a 30 graus vou dar um CTRL Z aqui para voltar no valor inicial vendo a temperatura de saída do ar é 600 graus que é o inverso dessa situação que está mostrada aqui vamos agora ao recuperador 2 eu vou deslocar aqui a planilha e vou puxar também o gráfico do diagrama de temperaturas correspondente ao caso que vimos então vamos lá deixa eu só dar um clique aqui para centralizar melhor ok então na coluna que é a vazão de ar que é a mesma 0,001 que está na fórmula E4 agora mesma coisa capacidade térmica do ar NA CPAR a vazão máscica de aço que é a vazão total de aço vezes 85% porque no recuperador 2 agora a gente está trocando calor com as peças e não com as rebatas a capacidade térmica do aço do fluxo de aço ou seja a vazão vezes o CPAR e a mesma coisa aqui para a fórmula o cálculo do calor trocado deve obedecer a mesma lógica ou seja eu tenho que testar se a capacidade térmica do ar é maior ou igual ou menor que a capacidade térmica do aço então vamos lá na fórmula eu vou testar se P4 menor do que N4 ou seja P4 contém a capacidade térmica do aço NA CPAR se isso daqui é menor do que N4 que contém a capacidade térmica do ar ou seja NA CPAR se for se for o caso se o aço tem menor capacidade térmica a sua temperatura de saída é igual a temperatura de entrada do ar como está aqui no gráfico então nesse caso eu coloco a fórmula P4 que é o NA CPAR vezes a sua temperatura de entrada 600 graus menos K4 K4 contém a temperatura de entrada do ar no módulo 2 no recuperador 2 que é igual a temperatura de saída do ar no recuperador 1 e que está então programada na célula K4 se for o contrário ou seja se a capacidade térmica do aço for maior do que a capacidade térmica do ar então nós fazemos o cálculo N4 que é o MCP do ar vezes a temperatura de saída do ar que no caso vai ser a própria temperatura de entrada do aço menos K4 que é a temperatura de entrada do ar no recuperador 2 que repetindo é igual a temperatura de saída do ar no módulo 1 e repara que o valor numérico aqui deu 0 por que que deu 0? eu vou voltar lá na célula K4 para mostrar o seguinte a vazão de ar é tão pequena 0,001 que a temperatura de saída do ar bateu em 600 graus e aqui no recuperador 2 esse ar a 600 graus tem que trocar calor com aço também a 600 graus ou seja aqui o T e aço menos a temperatura do ar que é o K4 é 600 menos 600 por isso aqui dá 0 para eu ver isso aqui diferente de 0 eu poderia voltar lá atrás por exemplo e colocar uma vazão de ar bastante grande 2 kg por segundo então eu vejo aqui vou colocar na zona de visão dá para ver que o K agora não é mais 0 ok eu vou só voltar lá e colocar o 0,001 e vou continuar o cálculo então fizemos o cálculo do K aí a própria temperatura de saída do aço que é a temperatura de entrada menos o calor que ele cedeu que é Q4 dividido por P4 P4 é M aço e Cp aço ou seja a nossa equaçãozinha de sempre que igual a Mcp delta T que no caso aqui deu 600 porque o calor trocado é 0 e a mesma coisa para a temperatura de saída do ar ou seja K4 que é a temperatura de entrada mais Q4 o calor trocado sobre N4 e contém a fórmula M-A-C-P-A ok vamos então para o próximo módulo que é o pré-aquecedor e da mesma maneira eu vou colocar aqui o gráfico do diagrama de temperaturas só para referência então a vazão de ar está lá é a célula M4 no caso agora se inverte o ar passa a ser o fluido quente e o aço o fluido frio então o ar tem uma capacidade térmica dada aqui por U4 vezes Cp do ar a vazão de aço agora integral porque esse aço ele está entrando a 30 graus é o aço que está sendo alimentado então igual M-A-S que é o 0 511 a capacidade térmica dele M-A-S Cp-A-S então aqui eu faço por exemplo V4 que é a capacidade térmica do ar vezes S4 menos a temperatura ambiente S4 então agora vamos ver contém a temperatura de saída do ar menos a temperatura ambiente que seria a temperatura de entrada do aço ou no caso de inverter as capacidades térmicas quem é maior do que quem eu faço X4 que é a capacidade térmica do aço vezes S4 menos T ambiente S4 contém a temperatura de saída do ar menos a temperatura ambiente o caso aqui está dando 057 de novo o cálculo da temperatura do aço é a temperatura de entrada que é igual a ambiente mais Y4 sobre X4 Y4 é o calor trocado X4 é a capacidade térmica do aço ou seja novamente a famulinha que é igual a MCP delta T e a temperatura de saída do ar S4 que é a temperatura de 600 graus no caso aqui menos Y4 calor trocado sobre V4 a capacidade térmica do ar lembrando novamente que nesse caso no caso do pré-aquecedor o ar agora é o fluido quente e o aço é o fluido frio por fim a gente só precisa calcular aqui o calor trocado como parâmetro de desempenho que seria o calor absorvido no pré-aquecedor nosso objetivo agora vai ser o que? vai ser mexer na vazão de entrada de ar de tal maneira que eu maximize esse parâmetro porque quanto mais calor eu troco no pré-aquecedor menor é a potência necessária no meu fono de indução então eu vou recentrar aqui a planilha vou tirar um pouco de zoom vai ficar um pouco mais fácil de ver vou fazer uma limpeza aqui para facilitar e aqui era o 0,001 e agora o que eu vou fazer eu vou variar a vazão de ar que está nessa coluna e gerar novos valores do calor trocado no pré-aquecedor então vamos lá eu vou colocar aqui esse 0,001 que eu coloquei é só para não colocar 0 senão daria uma divisão por 0 eu não conseguiria mostrar o novo mas o próximo dado que eu vou calcular é 0,01 por exemplo e aqui eu posso recalcular todas as fórmulas ctrl c ctrl v na linha de baixo e aqui eu vou de 0,01 em 0,01 então eu vou programar aqui na fórmula igual a célula anterior mais 0,01 de novo eu vou copiar essa linha que está aqui em cima na linha de baixo ele já atualiza não é importante ver as fórmulas é só as operações que eu estou fazendo agora simplesmente seleciono toda essa linha aqui e copio até lá embaixo ok agora sim eu vou fazer um gráfico da vazão de entrada de ar que é o meu parâmetro de otimização em função do calor trocado no pré-aquecedor então selecionei as duas colunas inserir dispersão e pode ser esse gráfico em linha aqui mesmo que eu vou ampliar para ficar mais fácil de visualizar então dá para ver o seguinte que em uma determinada posição aqui ou seja para uma determinada vazão de ar eu tenho um máximo do calor trocado no pré-aquecedor cujo número está aqui indicado que é 0,25 quilos por segundo de ar correspondente a uma troca de calor de 126 vírgula 65 quilowatts esse então é o ponto ótimo de troca de calor e que corresponde ao ponto ótimo desta configuração prospectiva eu sugiro agora como eu disse no começo da aula que vocês façam o mesmo cálculo para aquela segunda configuração prospectiva que tem na verdade dois recuperadores de calor em paralelo com dois fluxos de ar independentes e que se misturam e que vão trocar calor no pré-aquecedor vocês vão ver que essa outra configuração ela oferece um ótimo melhor ainda do que esse ótimo que nós obtivemos aqui ok então espero que vocês tenham aproveitado